A gente abre esse segundo bloco do Jornal Cultura falando de esporte, Paula, porque olha só, ontem foi dia 7 de maio e o Clube do Remo tem motivos suficientes para não gostar muito dessa data. Vamos saber porquê. 7 de maio, uma data que os torcedores azulinos não têm boas lembranças. Em 2023, esse foi o dia que o Leão e Belo se enfrentaram pela Série C do Brasileirão, um ano depois de toda a polêmica envolvendo as equipes. Mas antes de falarmos sobre o jogo, que tal outro flashback? O Remo já tinha levado o gol em cruzamentos na Copa do Brasil, na Copa Verde e no Campeonato Paraense. E se faltava na Série C, agora não falta mais. Com quase 20 minutos, Zé Mário cobrou o escanteio na cabeça de Nathan Costa. Ele abriu o placar para o Belo, 1 a 0. A resposta azulina veio no final da primeira etapa. Pablo achou Muriqui na cara do goleiro e o Camisa 10 não perdoou, 1 a 1. Detalhe para o segundo gol de cavadinha do atacante no novo Mangueirão. Só que o pesadelo dos cruzamentos seguia bem acordado e quase que o Leão vai para o intervalo perdendo. Dessa vez foi o Travessão quem salvou. Na segunda etapa, o Remo voltou assustando. Primeiro foi Pablo, depois Buchecha e para fechar novamente o Camisa 8 azulino. Quando o Botafogo foi para o ataque, Ricardo Luz encontrou o Thiago Reis nesse passe rasteiro. E o resultado, 2 a 1 para os paraibanos. Depois o Remo ainda tentou duas vezes, primeiro com o Pablo e depois com o Fabinho, mas sem sucesso. Placar final, Remo 1, Botafogo 2. Tomamos um segundo gol ali que, sinceramente, é inexplicável alguns gols que a gente anda tomando. Gol de bola parada, a gente viu o vídeo, falou na palestra onde a bola ia entrar. E aí a gente toma um gol daquele jeito, cara. Então tem que melhorar a atitude. Então agora é todo mundo assumir as suas responsabilidades. Eu como comandante assumi a principal, que eu sou o comandante da equipe. Nós temos uma semana cheia de trabalho para que a gente possa mudar. Tem que mudar, a palavra de ordem é mudar. Eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou mudar alguma coisa. Na equipe? Na equipe, ou taticamente, eu vou mudar. Porque não pode, não pode, um clube do tamanho do Remo. É aceitar passivamente dois jogos, duas derrotas na Série C. Eu vou mudar. O que é isso?